mas bicho, mas se eu dei um pênalti e favoreci um time eu reconheci, de repente eu dou um pênalti eu acho certo se vocês brigarem eu vou dar cartão amarelo eu acho certo eu vou dar cartão amarelo mas é justo tu deu um pênalti pro porra contra o Fluminense aí chegou lá no primeiro tempo e falou, porra bicho, caramba quando estivesse vendo o VT, vê o VT aí deu o pênalti errado, os caras vieram o gol eu vou dar um pênalti a favor do Fluminense ainda bem que você não é juiz de futebol ainda bem que você não é juiz de futebol e nunca quis apitar a regra é clara 2x1 pra dar o pênalti no jogador tá maluco rapaz imagina você ser instrutor de APA ensinando isso tá errado rapaz se você favorecer um time você vai lá e favorece outro time que isso, vai errar duas vezes? não é errado compensar teu erro não adianta no final do jogo mas não pode compensar um erro fazendo outro erro é isso que a gente quer falar não é fazendo outro erro a vida, você tem que consertar a vida da forma com a vida ué tu tá avisa conforme a minha vida acabou a minha vida o cara deu um pênalti todo errado todo errado reconheceu que tava errado e o Flamengo foi lá o Flamengo foi no gol ué, azar daquele do outro time se ele tem a chance de favor porra, dar um pênalti também porra contra o Flamengo ele tem que dar ô Serginho, chama o camburão teu pai vai sair no camburão tem camburão aqui fora aqui na rua chama o camburão que o Serginho vai sair mas lá não vai sair no camburão é o momento de compensar é a lei do retorno que é isso? é a lei do retorno é a lei do retorno o retorno será duplo pra você é a lei do retorno tu errou vai apitar um jogo tu vai sair no camburão porra tu vai levar cascudo porra Deus sabe o que faz imagina o cara tá um pênalti que depois ele reconhece que deu o pênalti aí ele não dá pro outro você vai falar o que pro outro? ah legal errou tá errado e o cara que perde o gol? aí o outro fala assim ele perdeu um gol lá vou perder aqui perdeu o pênalti aí o cara vai bater um pênalti perdeu o pênalti aí o outro fica com peninha vou perder o pênalti aqui também não, arrasado não é os aldeias tu não é jogador tu é juiz Arnaldo mas o juiz é a mesma coisa tu é juiz o juiz é humano rapaz o juiz é humano então o ser humano o cara perde um pênalti aqui o outro não vai perder lá regra clara Arnaldo e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri